O Conselho Federal da OAB criou a Comissão Especial de Apoio ao Professor de Direito. O presidente nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, falou que a ideia de criar a comissão veio dos fóruns regionais de educação jurídica, para que haja proteção dos direitos dos advogados que trabalham no ensino jurídico e para a defesa das garantias trabalhistas. O presidente Marcos Vinícius ressaltou ainda que o objetivo da criação da comissão é aproximar da entidade o advogado que atua na academia, defender melhores condições de trabalho e lutar pela formação profissional na base. O secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Stable, falou o que a comissão representa para a OAB. A constituição desta comissão pelo Conselho Federal representa a preocupação da advocacia brasileira com os rumos do ensino jurídico. Entre todos os tópicos que é preciso discutir na questão do ensino jurídico, um tópico fundamental é a valorização do professor. Só se pode ter ensino jurídico de qualidade se nós temos um professor qualificado, capacitado, bem remunerado, com carga horária compatível com as suas energias, as suas possibilidades de dar uma boa aula, de ministrar um bom conteúdo para os alunos. E o Conselho Federal vem envidando todos os esforços e, através dessa comissão, pretende, sim, colocar em debate, junto às faculdades, junto aos cursos jurídicos, junto ao MEC, junto à comunidade jurídica, melhores condições de trabalho para o professor, condições dignas de trabalho. Ele falou também qual o papel que espera que a comissão desempenhe daqui para frente. É preciso hoje, no Brasil, quando se fala em melhorar e aperfeiçoar o ensino jurídico, é preciso debater muitas matérias. É preciso debater grade curricular, é preciso debater aperfeiçoamento de critérios de avaliação, é preciso debater número de alunos em sala de aula, melhoria e estruturação de estágios supervisionados, número de horas-aulas de professores. E ninguém melhor para debater isso do que os próprios professores, coordenados por uma comissão, podem trazer as soluções necessárias. Porque é o professor que vive o dia a dia das universidades, é o professor que vive os problemas de sala de aula, é o professor que sente os problemas da grade curricular que precisa ser atualizada dentro das necessidades de hoje, do direito de hoje, com o processo judicial eletrônico, com as reformas da legislação, de código penal, de código de processo civil, os novos estatutos que vêm chegando. Tudo isso precisa ser debatido por aqueles que vivem, que têm a experiência. Então, essa comissão pode trazer o professor ao centro do debate para que possamos, sim, melhorar o ensino jurídico, que é o que pretende toda a comunidade jurídica brasileira.